O que você está fazendo aí, Suari? Oi? Foi falar oi pro passarinho, foi? Oi, Puffy! Oi, Puffy! Você está vendo o seu amigo Suari? Viu aqui falar oi pra você? Hein, Suari? Você foi falar oi pro Puffy? Olha pra mim, Suari! Ai, que gato mais lindo! Olha pra mim, Suari! 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 É o que ele gosta! O que ele gosta é disso daqui, né? Ixi, ele se derrete todo! Nossa! Ele se derrete todo! Quer ver ele se derreter? Ah, e você também, né, Nugget? O Nugget também está aqui, ó! O Nugget está aqui, arranhando todo o sofá! O Nugget não gosta não, né, Nugget? De se escovar! O Nugget não gosta não! Escovar esses cabelos negros! É! É outra coisa melhor pra fazer, né? Oof, oof, oof! Oof, oof! 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 Obrigado.